A gente trabalha pra caramba, mas a gente tem filho pra criar. Você tem quantos filhos? Quatro? Quatro? Não, eu tenho sete. Puta que pariu, é um time, né? Quantos homens? São cinco homens, duas mulheres. Então vamos continuar no papo espiritual, porque tem muita pensão pra pagar, né? Então a gente vai pedir o passando pra prosperidade. É uma das coisas que o Pai Mar pede, é prosperidade. Afastar a inveja, o olho grande, eu não quero mal pra ninguém.